Oi gente, tudo bem? Começando mais um programa de Olho no Social, Sociedade em Foco. O melhor programa do Estado de Goiás é aqui no de Olho no Social. Senhores telespectadores, muito obrigado pela sua companhia. Uma ação social do Sindiposto, Fé Comércio e Codesse. Doa mais de 3 mil cobertores e itens para as entidades. Lei de incentivo à cultura, Paulo Gustavo. Tudo isso após a nossa vinheta. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Já estamos de volta com o seu programa de Olho no Social. Senhores telespectadores, muito obrigado pela sua companhia. Olha, uma ação louvável, né? Olha, o Sindiposto, o Fé Comércio, Codesse e outras empresas parceiro doaram mais de 3 mil cobertores e itens para as associações, né? Campanha Inverno Solidário. E a nossa repórter, Érica Lohani, traz tudo em primeira mão. Olá, Gleison Vilela. Hoje nós estamos de olho na campanha Inverno Solidário. Um ato muito importante para várias associações que irão receber doações de vários itens das mãos do presidente do Sindiposto, Márcio Andrade, e outras empresas parceiras. Dentre elas, a Fé Comércio. Vamos acompanhar este gesto de carinho e amor de todas essas empresas que merecem todos os nossos aplausos. Você, empresário, comerciante, venha fazer parte dessa ação também. Presidente, todas as empresas têm o seu lado social e o Sindiposto não é diferente. Conta um pouquinho para a gente a respeito dessa ação social de hoje. É, nós fomos aí convidados pelos parceiros a participar dessa ação. Foi uma ideia simples e rápida que surgiu. E nós, cientes da responsabilidade que a gente tem com o social, nos unimos e fizemos uma campanha rápida de um mês e conseguimos arrecadar uma quantidade substancial de cobertores e de roupas para atender a necessidade das pessoas que não têm acesso às coisas mais básicas que precisam para a sobrevivência. Então, foi uma mobilização no sentido único e exclusivo de ajudar as pessoas. Esse é o nosso propósito, de estar envolvido com mais pessoas, com mais grupos e inclusive com quatro grandes entidades filantrópicas que já tem para quem levar esse produto que foi arrecadado. E esse é o nosso papel, cumprir um pedacinho, fazer uma pequena parte que todos nós devemos fazer como cidadão, como pessoas, como ser humano. E para chegar a esse ponto de muitas doações, como que foi feito? Houve uma mobilização dos donos de postos. Nós tivemos 25 postos como ponto arrecadador e também com doações não só da comunidade, de clientes dos postos, mas também de empresários que contribuíram de alguma forma no sentido de poder auxiliar nessa campanha. Então, foi dessa forma uma união de pessoas que se motivaram a fazer o bem ao próximo. Presidente, como é bom ajudar o próximo, nós também do De Olho no Social, a gente recebe umas 20 ligações por dia e é muito gratificante poder estar ajudando as pessoas que precisam de acolhimento. É, fazer algo pelo próximo, aquele que mais precisa, o mais beneficiado somos nós mesmos que temos a satisfação de estar fazendo algo e de ver aquelas pessoas que precisam estar sendo acolhidas. E isso aí ajuda muito mais a nós mesmos como pessoas, como seres humanos, melhorando nós como pessoas e isso é muito gratificante, deixa todos nós muito felizes. Conta para a gente como que se deu início a campanha Inverno Solidário. A gente estava na reunião de diretoria, o professor Emiliano colocou a ideia e prontamente o Márcio, que é presidente do Sindiposto, aderiu e a gente começou a mobilização. A gente acabou se surpreendendo com a capacidade da solidariedade e de engajamento com as pessoas porque foi muito pouco tempo e nós chegamos a mais de 3 mil peças, né? Então, acho que o resultado foi muito bom e importante que isso chegue às pessoas que precisam, que sentem o frio, que estão num momento difícil da vida, né? Campanhas como esta são muito importantes, as parcerias, né? É fundamental, a gente tem que entender que o nós é sempre mais importante do que o eu, né? A gente tem que entender aqui a sociedade, de uma maneira geral, precisa participar, precisa se interagir com as necessidades do próximo, né? A gente não pode se isolar dos problemas, né? Certo, obrigada. Só como que o senhor vê e avalia ações como esta aqui do Sindiposto? São ações assim que inspiram a gente a continuar sempre fortalecendo o espírito do bem, em que a gente pode olhar para o próximo e perceber o papel que a gente tem em influenciar positivamente a vida das outras pessoas. Ações que dependem de boa vontade, simplesmente, podem fazer uma diferença imensa na vida de cada um. Então, eu vejo de uma maneira extremamente honrosa de poder participar de uma ação dessas, em que foi iniciada com uma conversa informal e que é materializada hoje na doação de mais de 3 mil peças de roupas e mais de mil cobertores. Então, para todos nós aqui, e para mim em particular, é um privilégio imenso participar dessa ação. São cobertores que para a gente é simples, mas que para outras famílias fazem a diferença. A simplicidade sempre faz a diferença. Até um próprio bom dia, um sorriso, um abraço, tudo isso faz uma grande diferença na vida de todo mundo. E ainda mais quando a gente pode materializar essa intenção em alguma coisa prática e efetiva no dia a dia das pessoas. Goiânia tem uma população de rua bastante significativa, infelizmente, e é uma população que precisa desse tipo de ação. E a gente fica extremamente feliz e honrado em ser um instrumento que viabiliza amenizar um pouco mais a dor dessas pessoas. Cleobaldo Martins de Oliveira agradece o Sindiposto e parabeniza eles pelo início dessa ação tão importante. Eu sou da Associação de Cleobaldo, eu trabalho com gente em situação de rua. E trabalho também, sempre trabalhei com a prevenção, para evitar o pessoal ir para a rua, né? A gente leva cobertor, leva alimento, orientação, internação. Nós estamos sempre trabalhando aí para o próximo, né? É um dever nosso e o dever da sociedade. Eu só tenho que agradecer aqui o Sindiposto, que eles estão parabenizados por mim e pela sociedade de fazer essa ação. Cobertor é muito bom e eu tenho distribuído cobertor na calada da noite. Eu distribuo cobertor depois das 11 horas da noite, fico até 2 horas, 3 horas. É um prazer a gente ajudar essa pobreza. Goiânia é uma cidade solidária. Eu faço parte dessa solidariedade. Tá bem, e esse horário que o senhor distribui é o horário que o frio aperta, né? É, é o horário que o frio aperta e que eu não preciso de perder cobertor. Eu dou só para quem precisa. A gente joga o cobertor em cima da pessoa que precisa e a gente fica muito ferido de fazer isso, né? É um trabalho certo. Porque se eu for dar cobertor, eu dou mil, né? Então é depois das 10, a gente leva para quem precisa. 10, 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 2 e meia. Eu distribuí das 10, às 2 horas da manhã, eu distribuí 80 cobertor, sendo umas 40 mantas e uns 40 cobertor. Só para quem precisava. Eu fico muito feliz de ajudar quem precisa. O senhor falou ali em cima, ontem mesmo o senhor estava participando de uma ação como esta, tão importante. A noite eu fiquei até meia-noite e meia distribuindo cobertor para quem precisava. E hoje eu tenho que buscar umas três pessoas que estão em estado de decadência, né? Para ver se a gente interna, para ver se a pessoa melhora. Eu questiono muito as pessoas para melhorar. O meu prazer é questionar e quero que todo mundo melhore. Eu acredito nas pessoas, eu acredito na reforma do homem. Eu acredito na melhora das pessoas, se nós ajudarmos, né? Nayari, hoje é um dia muito feliz, né? Recebendo essas doações aqui para a sua instituição. Com certeza, é muito gratificante a gente ver a solidariedade se materializar. Então a pessoa doar o cobertor, ela está aquecendo vidas e ela está ajudando pessoas que ela não imagina que vivem em situação de vulnerabilidade social, vulnerabilidade alimentar. Então é muito gratificante, é muito nobre saber que existem pessoas que praticam a solidariedade e, como eu disse, é uma materialização não só do sonho de poder ajudar, de poder intermediar com que essa doação chegue a quem realmente precisa, como também de materializar a doação e a solidariedade do próximo, né? Um pouco mais dessa instituição, Pão com Amor, como que se deu o início? O projeto Pão com Amor, ele surgiu em fevereiro de 2015. É um grupo de amigos, não tem vínculo político, não tem vínculo religioso. E nós, a princípio, surgimos com o intuito de assistir pessoas em situação de rua. Mas hoje nós atendemos também famílias em situação de vulnerabilidade alimentar, doando cestas básicas, doando de enxoval também para famílias em situação de vulnerabilidade social. E temos uma outra parte do projeto que capacita mulheres em situação de vulnerabilidade social para elas, para estimulá-las a ter uma fonte de renda e melhorar a situação do lar, né? Porque nós temos a mulher como esteio, muitas famílias às vezes ela é baseada na mulher e nos filhos. E então nós temos também esse projeto de capacitação há pouco mais de dois anos na região noroeste de Goiânia, quase divisa com trindade. Parabéns por esse projeto que vocês vêm realizando, porque é muito importante. Obrigada, bom dia e obrigada a todos que doaram. Fica aqui nossa gratidão ao Codese, ao Sindiposto, à parceria do Fê Comércio e principalmente a pessoa que doou, que fez esse ato de solidariedade e nós vamos fazer essa doação chegar a quem realmente precisa. Muito obrigada a todos. Para vocês, qual que é a importância desse projeto, dessa ação? O nosso intuito é alcançar as pessoas que vivem, que estão ou vivem em situação de vulnerabilidade. Nós sentimos isso como uma obrigação mesmo. Nós representamos uma instituição cristã evangélica, então nós vemos que esse papel para nós é até bíblico, né? E nós, como seres humanos, nós precisamos desempenhar esse papel e cumprir nosso papel na sociedade também, de amar, cuidar, né? E zelar do próximo, aqueles que não têm possibilidade de, às vezes, de ter uma casa, de ter uma cama, um cobertor, uma roupa para vestir. Então nós vemos como uma obrigação mesmo, social nossa, de estender a mão para essas pessoas, né? E essas pessoas também é muito gratificante estar recebendo essas doações, porque muitas pessoas não têm o que vestir, não têm um sapato, não têm uma blusa. Sim, com certeza, com certeza. Isso faz muita diferença, né? E no frio as coisas apertam ainda mais, né? A situação de exposição que as pessoas ficam, principalmente o pessoal que vive em situação de rua, é muito complicado para eles terem acesso a isso. Então, nós somos a ponte, né? Que chega até eles. Francisco, essas doações de hoje estão chegando em uma boa hora, né? Para a instituição de vocês. Com certeza, né? Esse momento de frio é sempre bom a gente poder ajudar o próximo que está precisando, né? De onde surgiu essa ideia de vocês de estar ajudando o próximo? O pessoal do Grupo Amor e Vida, ele já, a realidade, trabalha há 26 anos, já ajuda o próximo. Então, a gente traz aí uma assistência social ao pessoal que mora ali na 44, ao pessoal de rua que mora na Independência também, né? E estende-se o trabalho a vários outros setores. Já o Amor e Vida, ele fica situado no Parque Ateneu, mas ele ajuda diversos outros setores que estão ali próximos. O que se deu início a esse projeto do Amor e Vida? É, ele foi realizado por três pessoas, né? E ele se estende há muitos anos e, para ser sincero, como começou, eu não sei te dizer, né? Mas, assim, foi bem bacana. A gente sempre está trabalhando toda quinta-feira na 44 e nos outros setores que estão ali próximos, com o pessoal com vulnerabilidade, tanto financeira quanto de lar também. De olho no social, a notícia em primeiro lugar. Lei de Incentivo à Cultura, Paulo Gustavo, né? Foi realizada na Câmara Municipal de Goiânia. E a Érica Lohane, a nossa repórter de olho na cultura, traz tudo em primeira mão. Olá, Gleison Vilela, girando de olho na cultura e na Lei Paulo Gustavo. A nossa equipe sempre de olho no social e de olho também na cultura. Agora, vocês, artistas que se encaixam nesse perfil, não percam tempo. Agora, vocês vão acompanhar um pouquinho a respeito da Lei Paulo Gustavo. Um produtor cultural, conta para a gente qual é a importância desse evento aqui de hoje, o senhor também ministrando aqui o evento de hoje. A importância primeira é a Lei Paulo Gustavo, né? Que é uma lei que vai fazer um repasse da União para todos os entes, valor de quase 4 bilhões de reais. Então, é uma política inédita no país. Já vem na sequência a Lei Aldir Blanc 2 com mais 3 bilhões de reais a cada ano até 2027. Então, a gente está num momento histórico da cultura brasileira. E o repasse é feito de forma descentralizada para todos os estados e municípios que se manifestam interesse. Então, a importância de audiência pública aqui é que as pessoas em geral, da comunidade principalmente, elas ouvem, elas aprendem e elas têm a obrigação ou dever de participar na construção desses instrumentos, que é a forma que transfere o recurso para os beneficiários. O que é o nome Lei Paulo Gustavo? A Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc 1, ela deu nome ao músico que faleceu na época da pandemia por Covid. Ela foi uma lei emergencial. No momento de votar a lei emergencial para dar continuidade, aí incluiu o nome do ator, do Paulo Gustavo, que faleceu também, ele foi um ícone e fizeram uma homenagem para ele. Aí depois, numa sequência já em paralelo, a Lei Aldir Blanc, ela volta à tona e ela vai definir a política nacional de cultura do Brasil. Ela tem esses dois nomes, são dois artistas, né? Na música e do teatro e que levam essa homenagem. Dois artistas que são muito importantes, né? Muito, muito importantes para a cena brasileira, inclusive nessa mudança, nessa discussão política, né? Na mudança da concepção e de levar também essa arte para onde ela deve ser levada. O ator Paulo Gustavo deixou uma linda história. Sim, aí deixou uma linda história. Inclusive tem até um vídeo no site do Ministério da Cultura que conta rápido a trajetória dele, que vale a pena ver, né? Então é muito linda a história dele. Vereadora, conta para a gente qual é a importância da cultura aqui no Estado de Goiás. Olha, nós enxergamos a cultura como um instrumento de transformação. Todas as artes, ela vem para transformar a nossa cultura, a forma de pensar e de agir do seu povo. Então eu sempre trabalho as artes com a educação como um instrumento de transformação da nossa sociedade. Qual é a importância dessa Lei Paulo Gustavo? Olha, a Lei Paulo Gustavo, ela vem para incentivar e fomentar a nossa cultura, né? A pandemia mostrou que a cultura salva. Muita gente foi para os filmes, né? Para o teatro virtual, para os shows musicais que tinham durante a pandemia, para a literatura, mostrando que a arte, ela tem uma capacidade de alegrar a nossa alma, de fazer a gente refletir. Então a Lei Paulo Gustavo, ela vem para incentivar, fazendo com que a cultura agora, passada a pandemia, o segmento que teve que suspender o serviço primeiro e foram os últimos a voltar, ficando muito penalizados pelos efeitos da pandemia, possa agora receber esse incentivo e fazer com que em cada cidade, no nosso caso aqui, nós estamos querendo criar um cinturão cultural da Grande Goiânia, para que o município de Goiânia e os demais municípios da região metropolitana possa criar uma forma colaborativa para fazer bons projetos e garantir com que todo o recurso seja aplicado para que esses produtores culturais tenham condições de trabalho, fomente a nossa economia através da arte, mas, sobretudo, quem está nos acompanhando possa ter contato direto com essas modalidades da arte, da cultura, seja pelo teatro, pelo cinema, pelas manifestações culturais, para que a gente possa enriquecer cada vez mais a cultura da nossa gente. O ator Paulo Gustavo, ele nos deixou com um lindo legado, né? É, a arte salva, a arte cura, rir é um ato de resistência, então vamos sorrir e fazer com que a cultura seja presente na vida de todas as pessoas. Qual a importância desse evento aqui de hoje? Olha, há muito tempo que a classe artística espera esse movimento da classe política, dos gestores, né? E aí, nós em Goiânia temos a alegria, né, da vereadora Cátia ser uma parceira da cultura e está com essa preocupação, porque nós entendemos que a dignidade do artista é a hora que ele é contemplado, que o Estado cuida, pague pelo seu trabalho, e esse dinheiro que é investido nesse artista, ele volta em forma de espetáculo para a sociedade. Então, esse trabalho que o gabinete da vereadora Cátia faz para ajudar esses artistas a ter inserção na Lei Paulo Gustavo, que é o maior aporte financeiro da história do país, é maravilhoso. A gente espera agora que com essa oficina, com essa plenária oficina que a gente faça, cada produtor cultural, cada artista saia daqui com mais abrangência, com mais possibilidade de receber esse aporte financeiro do governo federal, através aqui do gabinete da vereadora Cátia. O jornalista e poeta Gabriel Nascente fala da sua história como escritor e da importância em investir na cultura. A gente é profissão jornalista, por extensão poeta, que celebra esse ano 57 janeiros de atividade ininterrupta, dedicado à poesia. O que soma a voltada, vamos dizer, o que soma a voltada estatística de aproximadamente 80 livros publicados. O que você imaginar que um poeta, ao longo de 57 anos de poesia, tenha passado, você pode incluir trovão, ventanias, sonhos, chuvas, poeira, prazeres e, principalmente, calor humano. Agora, quando se aborda o sofrigo, o tema da sobrevivência cultural, através de seus instrumentos pertinentes, quais sejam a literatura, o teatro, o cinema, a música, vê-se que este produto, o elenco deste produto como um todo, sempre dentro da cultura capitalista, ficou marginalizado. Isso é muito tristonho para um país que soma mais de quase 240 milhões de sobreviventes. Vamos falar de sobreviventes. Se o capitalismo oprime, não permitindo o voo do devaneio através da cultura, é preciso que nós, como servidores, nós, como oleiros, nós, como carroceiros do sonho, tenhamos que engordar o couro. Então, diante de iniciativas como essa do governo federal, que abre as portas do erário, as portas do erário, e permite, vamos dizer, essa cachoeirada, esse investimento cachoeiro, vamos dizer assim, destinado, canalizado, tão somente à sobrevivência da cultura, é algo de se louvar, independentemente de qualquer que seja a bandeira partidária. Então, assim eu vejo, assim eu participo, desde quando publiquei, lutei para publicar o meu primeiro livro, Os Gatos, que eu tinha 14 anos de idade. Por um lado, eu fui parar num divã psiquiatra, condenado já como louco, e por outro, quando saí do psiquiatra, saí com o pires na mão, pedindo dinheiro para publicar meu livro. Então, sempre a cultura ficou num plano dolorosamente periférico e marginalizado. Então, o caminho é esse. O caminho é esse, feliz do governo, que inaugura bibliotecas e não inaugura cadeia. É isso que eu entendo. Hoje, passando desse importante evento, me conta um pouquinho da importância das emendas investidas aqui na cultura. É que a gente, na verdade, todas essas propostas de lei, essa lei Paulo Gustavo, ela vem para acrescentar. Então, eu estou, nesse momento, buscando informações para que a gente possa implementar os nossos projetos, que eu tenho trabalhado com alguns projetos culturais. Isso na cidade de Guapó está precisando muito. Então, eu venho aqui em busca de informações. Agradeço muito, né, por estar nesse momento aprendendo para que eu possa também investir nos projetos que o meu município está precisando. Os maiores desafios que a cultura vem enfrentando no decorrer dos anos? No decorrer dos anos, com certeza, a falta de orçamento direto, orçamento facilitado, para que, principalmente, os municípios fora da região central do estado possa ter acesso e poder parar de dizer não aos artistas, aos trabalhadores da cultura, né? E, nos últimos anos, porventura, lastimável da pandemia, mas, por outro lado, está sendo a oportunidade de vir recurso direto do governo federal, pelo menos, para os municípios que nunca tiveram essa oportunidade, esse acesso, né? E isso tem despertado também o estado a colocar mais recurso financeiro dentro da área cultural e, assim, motiva, por consequência, também, prefeitos a pensar melhor nisso, né? A, inclusive, montar o que a gente chama de CPF, né? Que é o conselho, o fundo e um plano de cultura que, realmente, vai validar o acesso à cultura, de fato, para os artistas, mas, também, para a comunidade, para a sociedade, que é direito de todos o acesso à cultura. A importância desses recursos para investir na cultura? A importância é fundamental. Não se faz nada sem recurso, né? Então, ele existe para a gente estar melhor estruturados em termos de equipamentos públicos, para receber os nossos artistas com seus espetáculos, com as suas criações, para fazer manutenção de culturas tradicionais, como a da catira, como a dos quadrilheiros, como das festas tão tradicionais em Goiás, né? E, às vezes, os municípios são pequenos e a única coisa cultural que acontece é aquilo e ainda sem uma manutenção devida para que aquilo não vá se esvair com o tempo, né? Então, há, também, a necessidade financeira para poder promover porque a cultura, ela brilha aos olhos de todos, a arte brilha aos olhos de todos e a gente precisa investir para que isso chegue, também, para o espectador, para a população que, às vezes, está aí na periferia e também tem direito a acesso à cultura. Então, sem recurso financeiro, é difícil andar, é difícil comer, né? Ainda mais comer para aquilo que, no Brasil, ainda não se vê como essencial, que é a arte e cultura. Então, é comer alimento para o corpo, mas para a alma é a arte e cultura. Olá, boa tarde, eu me chamo Fábio, estou representando a Secretaria de Educação de Itaú Sul. É um prazer muito grande estar aqui, nesta oficina, neste plenário, na difusão da cultura. Participando desse importante evento, como que você vê e avalia tudo isso? Este evento, ele é extremamente importante porque, por meio dele, nós temos a possibilidade de acessarmos possibilidades de distribuição desse recurso, da construção desses editais, da compreensão das necessidades dos artistas. Então, assim, é uma honra muito grande estar aqui somando, né, nessa luta da cultura. A cultura não pode deixar de ser esquecida? Jamais, até mesmo porque nós precisamos da arte, né, e de toda essa construção de repertórios culturais no nosso dia a dia. Até mesmo porque cultura também faz parte da realidade financeira também de muitos que dependem, né, desse tipo de setor. No social, a notícia em primeiro lugar. Olha, parabéns a todos vocês, né, a cultura precisa sim do investimento muito importante, né, olha, são muito, muita verba, né, que vai ser investido na cultura. Isso aí vai dar um incentivo muito, muito grande, né, essa lei de incentivo à cultura, Paulo Gustavo. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aí, né, com olhar carinhosamente aí na cultura do Estado de Goiás. O nosso programa, ele vai ao ar dia de sábado, às 18 horas, domingo, às 19h30, e quarta-feira, às 16h. Rede Capital de Comunicação, o seu canal Promessas, trazendo muitas matérias importantes para você com o programa de Olho no Social. Você também pode ser parceiro, viu? Olha, semana que vem vamos trazer mais notícia para você, mais matéria. Olha, que Deus venha abençoar sua família com muita paz, muita prosperidade e muita saúde. Um abraço aos senhores telespectadores. Tchau, tchau e até o próximo programa. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. de Olho no Social,